Gente, as programações foram feitas ou criadas pelo Redist, foi ele que fez essas programações aí, né? Então, vai lá no canal dele, se inscreva no canal dele, ele é muito bom, ele é muito bom nesses negócios aí, então bora pro vídeo. Programação do SBT no sábado, dia 29 de março de 2024. 6 horas da manhã, primeiro impacto, edição de sábado. 8h45, sábado animado. 11h15 da manhã, Lucas Tum. Lucas Tum. Meio dia, SBT São Paulo. 1h, novelas da tarde. 21h15, cinema em casa com filme Procurando Nemo. 13h45, cinema em casa 2, de novamente com filme As Aventuras de Marivalda, o filme. 6h da tarde, Circo do Tiru. 7h45, SBT Brasil. 8h45, Esquadrão da Moda. 10h15, Sabadouco, Virgínia. Meia-noite, sábado, Cine. E 2h da manhã, SBT News na TV. E... E 2h da manhã, SBT.